É hora de bater aquele papo e fazer uma análise junto com Moacir Pereira, aqui no nosso Balanço Geral. E hoje vamos falar de um assunto extremamente relevante, que é a visita da governadora interina à sede do poder lá em Brasília, junto com nomes importantes, esteve com o vice-presidente, né Moacir? Esteve com o presidente da Câmara, do Senado, hoje falará com o presidente da República. São pautas importantíssimas para que investimentos venham aqui para Santa Catarina. Boa tarde. Alô, Polito, meu cordão, boa tarde. Boa tarde, amigos telespectadores da NDTV. Realmente, a agenda da governadora interina de Santa Catarina, Daniela Reinhardt, Polito, teve sequência hoje pela manhã com uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional para tratar da liberação de recursos, usando aí combater ou reduzir os efeitos da longa estiagem aqui no Estado, especialmente no oeste catarinense, que depende de chuva para a produção agrícola. O principal compromisso será hoje à tarde no Palácio do Planalto. Às três da tarde, às quinze horas, a governadora interina vai ser recebida pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República, o general Braga Neto, homem forte do governo federal, e um dos padrinhos da indicação do general Ricardo Miranda para o cargo de secretário da Casa Civil da governadora interina aqui de Santa Catarina. Logo depois desse encontro, segundo a agenda oficial, Daniela Reinhardt e o secretário da Casa Civil vão se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, que estará depois de amanhã aqui em Florianópolis para participar da formatura da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, com atividades permanentes, inclusive durante essa pandemia aqui em Florianópolis. No roteiro desta quarta-feira, também uma reunião com o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, definida pelo deputado federal Daniel Freitas, que é o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense. Ele é também o presidente da Frente Parlamentar Mista do Parque Espacial Brasileiro, que prevê aí quatro nanossatélites com uma unidade aqui para o estado de Santa Catarina, destinada aos serviços preventivos de meteorologia e também para assistência à chamada agricultura 4.0. Durante a viagem da governadora interina Brasília, Polito, o fato considerado inusitado na área política, a ausência completa do secretário de Assuntos Nacionais, que tem sede em Brasília, Lucas Esmeraldino, o poderoso auxiliar do governador afastado, Carlos Moisés, no início da atual administração. Nos primeiros meses deste ano de 2020, Esmeraldino foi alvo de várias críticas e até de denúncias na imprensa e no legislativo estadual. Em função disso, ele foi exonerado do cargo de secretário do Desenvolvimento Econômico Sustentável, ali no Centro Administrativo, no meio de junho, e nomeado exatamente para a Secretaria de Assuntos Nacionais em Brasília, bem distante da sede da administração do Poder Executivo. Sua ausência no roteiro de ontem e de hoje, na visita do roteiro da Daniela Reinhardt em Brasília, gerou muitas especulações na área política de que teria sido exonerado. O deputado Daniel Freitas, do PSL, disse que esta demissão já estava sendo esperada na área há algum tempo. Neste momento, outro fato interessante para ser analisado é que em Santa Catarina há dois movimentos nos bastidores da política estadual e também lá em Brasília, em relação à conjuntura estadual. De um lado, os bolsonaristas oxigenando as ações administrativas e políticas da governadora interina Daniela Reinhardt, visando a sua permanência até o final do mandato. De outro, o governador afastado, Carlos Moisés, conversando e se articulando com deputados estaduais e lideranças partidárias para conquistar votos do Tribunal Especial do Julgamento do segundo impeachment, que trata da questão da frota e dos aspiradores. E também trabalhando aí na tentativa de reverter votos na primeira decisão que o afastou do cargo no problema dos procuradores do Estado. Um fato novo ontem foi provocado pelo autor do primeiro impeachment, Ralf Zimmer Jr., o defensor público estadual, que notificou no gabinete da governadora interina um documento, uma representação, pedindo aí, requerendo a anulação do ato do governador Carlos Moisés da Silva, que tratou exatamente da equivalência salarial dos procuradores. Ele dá um prazo da governadora interina e, se não houver anulidade desse ato, ameaça entrar com um novo pedido de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado. Uma boa tarde para você, para todos os telespectadores, muito obrigado mais uma vez pela audiência, pelo prestígio e até amanhã.